Abertura 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 Caralho velho, o Tielson tá muito longe! Abertura Aí eu me fendi gostoso Hummm Não conhecia Aonde, hein? Ele tá montado num cavalinho Posso usar cavalo se pá também, né? Acabei de perceber isso, né mano? Ah, dá pra usar cavalo, é easy game É... Toma fé mesmo que eu acho que é mais jogo Caralho, ele deu um delayzaço no ataque Mano, tá mais difícil chegar no boss do que lutar contra o boss Nossa Eu desviei, cara Uou Vacilei Hahahaha Não! Ah, Alan, você entrega também, hein mano? Que isso, cara? Que isso? Por que você puxou a flecha de perto, louco? Não sei o que que é isso Meia bomba de vida Filzão desceu do meteoro Já, ele vai tacar Aí ó, menos de meia bomba já, mano Cara, esse meteoro aí me pegou, mano Eu não enxerguei ele Quero gozar Quase É agora, é agora, Alan É agora Não! Tão perto, cara! Caralho, mano, esse meteoro que ele desce é muito foda Eu vou usar essa merda desse arco? Alan, fala pra mim Fala pra mim o seguinte Pra quê? Hã? Duas frases Pra quê? A moral, irmão Pronto Valeu que era esse game Três minutinhos Uma horinha Trinta minutinhos Lembrança do flagelo estelar Nem vem, hein, boss? Nem me vem Eu ganhei a runa Não vem reviver Iki, 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 iki Não vem... Oh, caralho Tô puto, hein? Ai, ai Nossa, mano Eu vou ter que ficar atrás desses parados aqui É sério Desgraça! Desgraça! Para com essa porra, mano Fejei minhas almas porque sim, né? Dá um beijo Dá um beijo E aí Meu Deus Caralho Que doido Nossa, isso aqui foi... Isso aí foi bem da hora Não vou mentir Isso daí ficou muito louco Eu nem me incomodei de ter morrido por essa merda Caralho, mano Do nada que ela veio igual um meteoro, mano Ah, velho Ah, mano, aí é foda, hein? Esse fodeu Eu tava apertando o meu personagem Pra ser antigo Tá, tá, tá Não quer bater Por quê? Olha isso Eu tô apertando Ah, vai ser por isso Agora eu vou, hein? Agora eu vou, hein? Tranquilo... Ai, ai, ai Ah, mano, tranquilo porra nenhuma Tranquilo porra nenhuma Tome Tenha piedade Ah, cara Nossa senhora Nossa senhora Oh boy Oh my god Caralho Desculpa, não vou tiltar Não tô tiltando Não 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 Caralho Desesperei Desesperei de merda Desesperei igual um bostinha, mano Eu desesperei igual um bostinha Filha da puta Vai lá, vai lá Eu já passei mais aperto com aquele outro boss lá Que me dava hit kill Pelo menos esse aqui não me dá hit kill Ouêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Meu nome é Thiago Elias Eu venho de Uberlândia, Minas Gerais Tenho 22 anos E hoje eu me tornei um dos maiores seres humanos De pau duro do mundo Yeah What Bravo, bravo, bravo Cara, o jogo é muito bom Vai tomar no cu Que que é isso, caralho Para um pouco, velho Vai tomar no cu, cara É, eu trolei Morri, mas não perdi a vida Morri Cara, eu não tenho o que fazer Ele bate um E aí Ele bate um E aí vira em mim Se filha da puta, velho Eu tenho que ser hein Pra matar essa porra assim Caralho Eu acho que é infinito, hein, rapaziada Quitou? What the... Oh, meu Deus Eu acho que isso vai ser virar um cometa Ah, a panelinha vai carregar agora Relaxa, relaxa Que ela carrega A invocação acabou, né Vai, Jarro Mano, agora é deixar o Jarro fazer o trabalho dele, velho Deixa o Jarro fazer o trabalho dele, mano Deixa o Jarro fazer o trampo Vai, Jarro Matou Matou Dá-lhe, dá-lhe, Jarrão Porra Jarrão V9 aqui, ó Só se pula a cara, porra Eita peste Isso é bom de mim, não Caralho Como é que ele não matou um homem desse? Que nem chegar nele dá pra chegar Bobone Espera ae, meu Eu quero só tomar uma garapa, meu irmão Eu só quero um momento pra dar uma garapada, cara Só aqui, ó Ah, pra quem é puta, porra, fudeu Tem esse ataque, velho Puta que pariu Tá com o capeta, maluco, meu irmão Só quero garapar, porra Mas garapa, meu Demora da paga, unir do caralho Só tomar uma dose Ai, ah É isso mesmo Ele bota a onda de rapaz Tá, cá, pô Dá nem tempo, mas não É que me doidou O homem foi É muita afabação pra nada, cara Essa parte é tranquila pra cacete Eu que sou burro Como é que pegou, velho Temos rodando, cara Eu odeio essa parada, velho Ele fica rodeando que nem um tarado, velho Igual a peste de um tarado, cara Vai tomar no cu Ele quer merced e aí fica assim Aí bate, foda-se Não tem tempo não É um caralho, velho Foda, porra Não tem um timing pra essa porra, não, velho Ele pula beijando a boca do cara, velho Tomei no cu, caralho Pensei que ele ia me assadear, porra Sei nem o que que tá acontecendo Sei nem cadê ele Vamos morrer Ah, um meteoro Que? Não ia ter isso Usou uma garapa aqui de proteção Porque tem pedra Ele tá com pedra em cima dele, caralho Sei lá, velho Eu me perdi Ele vem de onde, velho É É isso aí Ele não vem Ele não mostra de onde ele vem Ele só vem, né Ele vem doido, pô É, ele vem que nem o Vegeta De Namekusei Eu já me liguei Como é que funciona Ele se fudeu Ele simplesmente se fudeu Porque eu entendi Como funciona Ah, viado Vai tomar no cu, velho Ei, que? Oxi Tomar no cu, doido Oi Tem que olhar pro céu Eu não sei nada o que ele fez Só vem Só vem ficando amarelo Ninguém sair Beleza, bro? Ei Eu não sei onde ele vem, pô Ele é um... É um... Au Ele vem do... Ele vem de onde? Tem um ponto pra ele vir? Cara, ele me bateu Igual bate numa puta, velho E aí ele vai embora Cadê a pica do castelo? Que ele vem Da porra do menino Futa! Porra! Cachorra! Sou eu! Que nervoso! Achei que ia dar tudo errado! Meu pau tá mole! Pode endurecer e botar na boca! Me fala aí, semizinho Você matou ele que é sabido horrível Ai, semizinho Eu não acredito Que você conseguiu matar esse bicho Ai, meu Deus Você tá pegando de maguinha Eu sou uma puta Ai, eu sou tão puta Que eu jogo de mago E fico dizendo Que eu jogo de mago Pegou, pegou, pegou De cavalo é meio foda Meu Deus! Meu Deus! Nossa! O bicho é muito grande Morri, morri Tomei o stagger dele Não sou essa Eu chamei meu cavalo Cavalo Ei! 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 Não! Que isso? Hã? Que isso? Que que é isso, jogo? Ei, me bota no chão Meu Deus! Suspense Eita porra! Meteoro! Chegou a segunda fase Demorou essa segunda fase Hein? Caralho! É muito rápido O bicho só desliza, mano Ainda não tá seguro Pra atacar ele Ok Agora é só torcer Pra essas pedras Não pegarem em mim, mano Não tem muito mistério, não É essas pedras Que tão me fudendo Morreu Mais um boss derrotado Eita porra! Eita porra!